Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Lua no YouTube Hoje eu vou apresentar para vocês um Renault Clio 1.6, 16 válvulas, modelo Expressos Que é aquele modelo que já mudou a grade, o farol, o para-choque, com um facelift melhorado Então, esse aqui é um Renault Clio, um carro popular, barato de manter, barato de comprar E tem o melhor custo-benefício Esse daqui é a versão Expresso, ano 2005, está com 135 mil rodadas Baixa quilometragem pelo ano dele É um carro que vale muito a pena comprar, então vamos ver as fotos deles A traseira dele não mudou muito, continua a mesma traseira do modelo do ano 2000 Tem rodas de liga leve, o farol é um pouco mais moderno Ele é vermelho Ó, a frente dele muda bastante do que a versão 2000 Mudou bastante, a frente ficou mais bonita, mais modernizada Ó, na versão Expresso, já vem com banco de couro também Câmbio manual de 5 velocidades, ar-condicionado que gela muito bem Direção com regulagem de altura e com freios ABS e airbag duplo Câmbio, vidros elétricos nas quatro portas Painel de instrumentos, temos aqui o contagiro Nível de velocímetro, máquina 350 Odômetro total Aqui temos luz de advertência Luz de temperatura e nível de combustível A porta é padrão da Renault, tem um couro ali, né, e tal É um carro que vale muito a pena comprar Pois é um carro muito econômico Bastante barato de manter Ó, Renault Clio 2005, álcool e gasolina É flex Cinco portas 1.6, que é um motor que é um foguete pra andar E o modelo dele é modelo hatch E tem um modelo sedã Que também vale a pena 135 mil rodados E ele tem 110 cavalinhos Pra época não é nada mal Carlinho muito valente de andar Bom custo-benefício Então galera, quem quiser comprar O Renault Clio desse modelo Pode comprar Não vai dar dor de cabeça Barato de comprar Barato de manter Tem um bom custo-benefício E também tem a versão 1.0 de 16 válvulas É bom também, porém é fraco E também o consumo dele é parecido Do que é 1.6 de 6 válvulas Então quem quiser comprar Pode comprar Vale muito a pena Então galera, muito obrigado aí Pelo... Pra visualização do meu vídeo Foi um vídeo curto Mostrar minha opinião sobre o Renault Clio Então, muito obrigado Compartilhe com seus amigos E também o grupo da SAP Valeu!